Boa rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Segredo do Barbeiro, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui, ó, como fazer um degradêzinho bem embaixo, tá? Fazer um degradêzinho básico aqui do dia a dia, beleza? Eu vou mostrar tudo o passo a passo pra você. Lembrando que, se você é aquele cara que fica o dia inteiro preso na barbearia, mano, não consegue ganhar dinheiro, não sabe o que fazer, você precisa atrair clientes e fidelizar esses clientes aí pra aumentar a sua carteira de clientes e aí você conseguir cortar mais rápido, atender mais clientes e conseguir ganhar mais dinheiro. Assim você vai juntar uma grana, tá ligado? Depois você vai fazer o próximo passo e aí você vai escolher o que você quer fazer. se você quer investir na sua barbearia que você tá, se você quer ir pra outro local. Mas primeiramente você precisa atrair cliente e fidelizar cliente. Eu preparei uma aula gratuita que eu vou deixar aqui no link da descrição, primeiro comentário fixado, pra você assistir essa aula e você entender de uma vez por todas o que você precisa, beleza? Então vai lá, assiste a aula e vamos já ensinar esse corte brabo aqui pra você. Vamos pro vídeo. Ó, você vê que o cabelo dele tá baixinho, ó, tá vendo? Cresceu pouco. Vamos começar com uma zero aqui, ó. Tá vendo só? Você pode ver que o degradê dele tá aqui em cima, então eu vou pegar aqui, ó, um dedinho e meio mais ou menos, abaixo e vou fazer uma outra marcação. Tá vendo só? Na minha mão aqui, ó, tá a escovinha, ó. Agora a gente vai usar a zero alta, ó, tá vendo? E vamos passar em movimento C na intenção de tirar essa marquinha que a gente acabou de fazer, ó. Isso aqui é uma das técnicas mais rápidas que você verá na tua vida. Fechou, tá vendo? Fechou, botou na zero. A gente vem tirando a marcação, ó. Tá vendo só? Só com a pontinha da maquininha a gente vem tirando essa leve marcação que a gente acabou de fazer, ó. Em algumas regiões que você achar que tá mais alta, você vai usar a zero alta de novo, ó. Só que dessa vez só com a quininha da maquininha, beleza? E oscila pra zero também, pra tirar a marquinha, ó. Tá vendo só? Zero alta, ó. Só com a quininha da maquininha. Tá vendo como a gente vem tirando toda a marcação, ó. Vamos jogar na zero. E tirar essa maquinha, ó. Só com a quininha da maquininha, ó. Tá vendo como ele tá ficando bem baixinho, ó. Aí tem que ficar a gente queria. E bem acinzentado também, ó. Zero, só na maquinha, só com a quininha da maquininha, tá vendo? Tá vendo? Ó aqui, tá vendo como tá mais escurinho, ó. Zero alta, ó. Só aqui, ó. Olha lá como o DHD já veio se formando rapidinho, ó. Sem dificuldade alguma. Tá vendo? Só a zero e a zero alta a gente conseguiu esse resultado aqui, ó. A gente só trabalhou com a maquininha usando o movimento C. A gente usou a quina da maquininha na zero e na zero e meio, tá ligado? A zero regulada. E agora a gente vai usar a maquininha de acabamento aqui na parte de baixo, beleza? Tá vendo só? Vai ter umas partezinhas aqui onde tá as maquininhas ainda, ó. Vamos tirar. Usando um ângulo de 45 aqui só aqui na da maquininha, ó. Com a própria de acabamento. E agora vamos fazer o perfil dele, ó. Tá vendo? Você vê que é um DHD extremamente rápido, tá? Você consegue um resultado bacana. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos fazer o pézinho dele agora, ó. Vai lá como é que já vem ficando, ó. Já deu um destaque a mais no corte, tá vendo? E agora a gente só vai dar uma leve conectada. Tá vendo que tá um pouco desconectada? A gente só vai dar uma leve conectadinha aqui nesse degradê, beleza? Tirar só um pouquinho dessas partezinhas mais escuras, ó. Mas bem pouquinho mesmo, sem subir muito, porque a gente quer deixar um pouco mais escurinho mesmo, tá? Tá vendo só como é ficando mais conectadinho, ó. Mais bonitinho. Mais acinzentado. Olha lá como é que vai ficando, ó. Tá vendo? Ó, assim sentadinho, ó. Parece até que a gente passou algum tipo de correção capilar aí, não. Tá naturalzinho o cabelo. Bem graduadinho. A gente usou na parte de baixo aqui com a maquininha. Só a zero e a zero alta, tá? Tá. Tá. Tá vendo só? Pequenos detalhes, ó. E olha o degradê como é que ficou. Simplesinho, ó. Tá vendo? E é isso aqui que eu queria trazer pra mostrar pra vocês. Quanto tempo nós fizemos aí, da Baixada? Seis minutinhos. Seis minutinhos a gente fez o degradê, tá vendo? É simples, ó. Existem formas, existem técnicas que você consegue fazer o degradê muito mais rápido. Dependendo do tipo de cabelo, você consegue acelerar ou diminuir. Mas, mano, o máximo que você vai demorar no degradê, em um degradê, quinze minutinhos, tá ligado? Você tem que demorar quinze minutinhos. Pra aí que você consiga cortar pelo menos quatro cabelos aí, tá ligado? Em uma hora. Se você cobra trinta reais no cabelo, você vai fazer cento e vinte reais por hora. É exatamente isso que eu quero te ensinar com a aula que eu acabei de fazer. Clica aqui, ó. Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado pra você assistir a aula agora, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Tamo junto. No próximo vídeo, certo? Tchau, 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 tchau